Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha, nosso barro está de volta, vamos ver agora o barro unificado, todas as plataformas, então você de console, PC, celular, que estiver funcionando aí, abrindo o Warframe, os nossos barros são iguais, vamos dar uma olhadinha, o barro gente está aqui em Saturno, tem o símbolo aqui, está em Saturno, no Relay Cronia, bom, lembrando que aqui tem esse mais C4, minha conta mais C0, não pude acessar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, temos o nosso barro, vamos lá dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, o bom que agora, esse barro aqui sai para todos os lugares, e também aproveitando aí gente, estamos agora com uns videozinhos pequenininhos, corte aí, os shorts, tanto no Tik Tok, vou deixar um link para vocês, quem quiser participar dos Tik Tok aí rapaz, tem umas coisinhas que eu vou fazer só para o Tik Tok, mas não é danzinha não, vai encontrar bastante coisa do BBT, então aqui embaixo no descritivo, tem um link para você entrar no Tik Tok, beleza? Vamos lá, ver o que o nosso barro trouxe interessante para nós, nessa sexta-feira, lembrando que ele vem uma sexta-feira sim, outra não, tá? Então vamos dar uma bíblia zoiada aqui, não sei o que tem, então, nossa empolgação, nossa tristeza, nossa alegria vai ser nesse momento aqui, ao vivo para vocês, é ao vivo, está gravado, é ao vivo, seguinte, vamos lá, Nossa, o barro está aqui bonitão, deixa eu ver o barro, não decepciona a gente, o barro hoje, opa, interessante, quando ver os branquinhos assim a gente fica feliz, tá? O que temos aqui? Clarinete, que te lembra o que é isso? Um clarinete contendo notas de isolação dourada, a história do Warframe Ash apresentada, Oi, interessante, hein? Interessante, rapaz, vou comprar isso aqui, não tenho, vamos comprar, a história do Warframe Ash apresentada no Leverian, Leverian, levanta uma questão importante, será que o sangue é mais denso que o bom vinho? Oxe, vamos comprar aqui, tá, tô com aqui o 1200, né, de Ducats e vou comprar aqui um pouquinho, tá, temos esse modzinho aqui, gente, Se eu não me engano, esse mod só vem aqui no barro, porque só tem um, eu não lembro, tá, então, aproveita, tá, que você quer montar a pistolinha aí, tá, tá aqui o seu mod com elétrico e chance de status, bom, aqui já temos já, opa, um de pistola, que eu não tinha esse aqui, hein, um Prime, tá vendo, ó, mais dano de porcentagem, né, com arma de pistola, aproveita aqui, tem esse cara do Ducati, vou comprar mais um aqui, legal, não tinha, esse aqui já é um mod Prime pra converter a munição coletáveis em munição secundária, aí que tá, né, gente, tá essa complicação, não sei por que vocês fizeram isso, os caras deram uma bagunçada nos, nas nossas armas aí, rapaz, os caras da D, não sei que tipo de chá que eles tomam, rapaz, o jogo tá bom, tá todo mundo gostando de jogar, de repente o cara vai lá e nerfa as coisas, nossa senhora, nem falo nada, viu, bom, aproveita e pega aqui, tá, gente, aqui temos uma skin, eu acho esse skin bonito, não, esse aqui, tipo, prateado, tá vendo, legal, tá, aproveita aí, tem uma skinzinha interessante, o facão quimérico, tá, que já é, já é pra maestria, tá, gente, ó, quantos Ducati são? 410 Ducati, mas se é 11, pra fazer aqui nossos pontos de maestria, importante, uma relíquia, rapaz, que relíquia inútil, hein, cara, Lex, Lex, nossa, confesso que você não vai, você vai sobreviver sem essa relíquia, nossa, viu, coisa mais inútil, aqui se você quiser chamar o Stalker, tá, gente, então você quer montar o War, a Broken War, você quer montar também aí, né, tem atenção, tem umas 5 armas do nosso Stalker, você pode também tá chamando ele aqui, tá, eu aconselho, vocês, tipo, você mais 3 amigos, vocês 4, né, cada um comprar um e abre junto na missão, tá, tem a chance de pegar umas armas aí, tá, temos um glifozinho aqui do baro, ok, nada demais, aqui temos aqui também ombro, né, então que já seria decoração, é, mais ou menos aqui, vamos lá, eu passo isso aqui, tem uma decoraçãozinha aqui, pra você colocar aí, conjunto, armadura, pocavate, tem uns desenhinhos, é, tem que não ficar tão feio, né, é, com o Zucati tá acontecendo isso aqui, Zucati é bastante, é, já é bastante, bom, aqui tem uma anciandana, que eu achei, essa aqui não achei feia não, achei até que essa capa de cortina aqui é melhorzinha, beleza, temos aqui, aqui já são skins, né, pra garacatinha aí, essa minha, particularmente eu gosto dela, mas assim, pra brincar, tá, atirador de prego aí, é interessante, tem um fire rate muito alto, aqui tem mais uma decoração, rapaz, vou colocar um chifre no teno, é, rapaz, é, tem gente que gosta, né, meu teno tem até a boca verde, né, que vai ser um chifre pro teno, não vai mudar nada, tá, bom, aqui, opa, aqui já temos já um prime, isso aqui é legal, isso aqui é o que eu faço, gente, eu uso muito pra fazer sobrevivência, eu ponho no meu kawashi, então, quer dizer, cura o seu mascate pela porcentagem de dano causado em seus ataques contra o corpo, esse é legal, esse é bom, é interessante esse bar aqui, viu, gente, ó, né, temos por enquanto aqui, quatro primes, né, interessante, ver, bom, aqui um ornamento, uma decoraçãozinha pra pôr na nave, pra quem quer pôr decorar nave, é legal, aqui tem um pôster, um pôster pra decoração nave, esses pôster com brilho assim, acham bonitinho eles, não é tão caro, sem Ducati, aqui já é, uuuh, isso aqui já é pra você subir de maestria, maestria a um, poxa vida, eu não gostaria de umas arminhas assim lá, mas vai ser a zero, não pode, aproveita que tá, é, tá meio salgado, 525 Ducati, mas, eu lembro, gente, que essa Decurion aqui, tinha um amigo meu que ele pagou 400 platina, porque demorou um tempão pra vir, e ele esperou, 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 aí ele foi e comprou, então, é uma maneira de conseguir umas platininhas aí, tá, quem quiser ir mais pra frente guardar aí, tiver uns Ducati sobrando, é um bom investimento, a princípio, né, por enquanto. Temos aqui um outro, uma, uma outra, um outro, prime, esse aqui é de dano, opa, esse aqui é legal, hein, tô vendo aqui o preço, ó, 250 Ducati, e não, tem mais, né, eu comprei um só, então, só aqui, ó, é legal esse aqui, pra deixar sua arma forte, é bom, vale a pena, esse aqui é legal, esse aqui é bom, meu, eles vieram bons, rapaz, sabia que os primeiros são bons? são, são muito úteis, tá, então, não deixe passar não, tá, que se, são interessantes aqui, tá, aí temos aqui, outra arma, quimérica, mas tinha 13, certo, 400, 400 Ducati, então, você vai precisar aí, um pouquinho, um pôster, ó, rapaz, hum, vou comprar, achei bonitinho esse pôster aqui, ó, pra decorar sua navezinha, vou comprar, 80 Ducati, beleza, eu sei, bairro, são as bujinhas aí, aqui é uma skin, pra você colocar aí numa skin culto, tá, é, a skin já passa aqui, aqui temos uma efêmera, caminho da fé, bem, porque não tem uma efêmera, quantos ducati é isso aqui? É 15 Ducati, meu, é, baratinho, né, rapaz, eu tenho que vir que vem uma coisinha barata, rapaz, 15 Ducati, é, beleza, qualquer porcaria, você vender aí, Prime, você vai conseguir 15 Ducati, tá, gente, beleza, e temos aqui, areia de Naros, pra fazer a jornadinha, show, bom, veio o baro, veio interessante, não veio ruim não, tá, gente, veio com quatro mods Primes, beleza, bons mods Primes, temos uma, duas, quantas armas vieram? Três armas, três armas, e mais um, esse mod também é útil, é, bem interessante, isso aqui eu não sei o que que é, vamos colocar lá na minha nave, que bonitinho aqui, tá, baro veio bom, na medida do possível, veio bom, né, só que tem o seguinte, né, gente, tem os mods novos aí, então você que tem os mods, ó, deixa eu só um bônus pra vocês aqui, ó, sempre a gente encontra no baro, você que não tem o Continuity, né, o Prime Continuity, o Prime Flow, né, então outros mods, você fala, poxa, eu vou ter que ficar esperando, não, agora é o seguinte, gente, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, o nosso bônus, uma coisa que o pessoal perguntou pra mim na live de ontem, então você que não tem os mods, gente, tá, os mods a Prime, agora tá disponível esses mods aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu pôr aqui no meu, direto no meu Airframe, tá, aprimorar aqui, só pra gente dar um alerta pro pessoal aqui, ó, digamos eu vou colocar Archon aqui, ó, Archon, tá, opa, reconhecei agora, Archon, tá vendo esses mods aqui, ó, eles tem as mesmas, tá, as mesmas, deixa eu pôr o Flowzinho pra vocês verem aqui, ó, eu não vou pôr isso aqui, mas só pra vocês terem ideia, tá, tá vendo aqui, ó, Flow, tá, então a gente tem, você tem o mesmo princípio, tá, ele maximizado vai dar os mesmos 275 de energia desse aqui, tá, se você não tem um Flowzinho, Prime, eu iria fazer a jornada Nova Guerra e faria a jornada Destrutor de Véus pra poder ter acesso a esses, esses novos mods, tá, que eles tenham, assim, por mais que você talvez não use ele em outro Airframe, porque tem um bônus, tá vendo, ó, infligida no Glacial, terá 10% de chance de fornecer um mod de energia, aí você vai pensar, poxa, Dan, só funciona no, com, tipo, um Frost, não, você pode também colocar aqui, entendeu, se você maximizar, isso só não vai ter o bônus, mas vai ter o mesmo efeito do Flowzinho normal, beleza, então, é isso aí, é uma diquinha pra você aí que está pensando em comprar os Primes, tem aí esses 5 que são muito bons, beleza, aí você pode upar ele, vai gastar o mesmo tipo de Endo, o mesmo tipo de crédito também, falou, gente, espero que tenham gostado do vídeo, e deixe o nosso likezinho aí, lembrando, se tiver continha no TikTok, tem aí também o nosso link do TikTok agora, um videozinho lá pra você se divertir, falou, deixa o like no vídeo, tchau, o barulho veio bom, gostei, gostei, veio legalzinho, tchau, deixa o like no vídeo.